600 gramas de assém temperado com sal, alho e pimenta-do-reino. Vou dar uma refogada boa nele aqui primeiro, na panela de pressão. Vou dar uma refogada boa nele aqui, ó, pra depois colocar a cebola, refogar mais um pouquinho e aí sim colocar água pra cozinhar. Primeiro vou deixar ele aqui fritando bem, gente, pra dar uma selada nessa carne. Já coloquei a cebola, vou colocar água, mais ou menos até cobrir, porque eu quero que ele fique cozinhando assim, desfiando mesmo, é bem cozidinho. A carne já tá desmanchando, gente, só de encostar aqui, ó, tá vendo? Ela tá desfiando todinha. Olha aqui, esse caldo aqui, gente, eu vou deixar ele secar um pouco. Já desfiei a carne, gente, agora coloquei um pouquinho de cebola roxa, um pouquinho de cebola branca, tomate, salsinha e vou misturar aqui, ó, esse vai ser o nosso recheio do escondidinho, gente, essa carne tá uma delícia, aí você prova a sua, se tá bom de sal, se tá bom demais. Aí eu vou reservar. Ó, aqui eu refoguei um pouquinho de alho, gente, pra fazer o purê. Vou colocar a manteiga, a mandioca cozida, aquele pacotinho de mandioca de um quilo, eu amassei com engarco, mas se eu tiver o mixer também, você pode colocar. Ó, agora eu vou colocar mais ou menos meio litro de leite, gente, não muito, e aí vou misturando até virar um purê, aí acerta o sal, pode colocar pimenta do reino, deixa eu cozinhar aqui até engrossar, aí sempre mexendo. Ó, agora eu vou colocar mais ou menos meio litro de leite, gente, não muito, e aí vou misturando até virar um purê, aí acerta o sal, pode colocar pimenta do reino, deixa eu cozinhar aqui até engrossar, aí sempre mexendo. Tudo prontinho aqui, gente, o purê de mandioca tá pronto, a carne desfiada, e eu vou colocar pra assar nessas panelinhas, ó, deixei aqui montado do passo a passo, pra ficar mais fácil. Primeiro coloquei o purê de mandioca, depois a carne, né, desfiada, bastante carne, mais purê, e agora finaliza, ó, com mussarela ou parmesão, que você preferir, e leva pro forno, gente. Só colocar numa forma de alumínio, sem ser no banho-maria, coloca direto lá e deixa até gratinar aqui esse queijo. Aí tá prontinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho